Vamos lá, então, Enzo e Gabriel, como é que essa avaliação pedagógica ajudou você aí no desenvolvimento na escola? Ajudou muito bem, tipo, se for só um exemplo, no começo do ano eu não estava tão bom assim, depois eu fui melhorando, fui fazendo provas, aí teve um momento assim que eu já falo assim, Enzo, você precisa melhorar urgente, aí eu falei, tia, pode deixar comigo, eu vou dar conta disso. Aí agora, toda prova que eu estou fazendo, eu estou indo com o fim, eu só que eu vou conseguir, e eu estou conseguindo, e na última prova, por exemplo, eu tirei oito e meio, mas eu estou tentando melhorar, né, igual, exemplo, eu falei com a minha mãe, mas minha mãe falou, tem que melhorar, aí eu tento melhorar cada dia mais, e é isso. A Eduarda também fez a avaliação diagnóstica, como é que foi pra você, Eduarda? No começo também, eu estava muito bonitinha, porque eu tirei uns quatro e meio na avaliação, estava bem preocupada com a minha nota, porque, tipo, eu não posso ficar muito pra baixo, porque é ruim ficar, tipo, menos avançada, então, né, aí eu dediquei, minha mãe também foi falando pra mim estudar mais, eu fui estudando, fui conseguindo, na minha última prova também eu tirei oito e meio, e espero tirar mais pra cima na próxima. Tchau, tchau.